Mais uma vez, em Brasília, a Câmara vai tentar votar as mudanças no imposto de renda. Mas a proposta ainda preocupa os empresários? Os detalhes agora com o repórter João Rocha. A Confederação Nacional da Indústria aponta que o texto proposto na reforma do imposto de renda vai elevar a tributação sobre investimentos para compensar desonerações. Na versão atual do relatório, o imposto total cobrado sobre o lucro será de 40,4%, contra os 34% atualmente. Segundo Mário Sérgio Carrato Teles, gerente de políticas econômicas da CNI, na melhor das hipóteses, a cobrança será de 39,2%. O principal motivo é o aumento da tributação sobre os investimentos produtivos, ou seja, sobre o resultado dos investimentos produtivos, que é o lucro. Isso representa um desestímulo a novos aportes de recursos, a novos investimentos. Os empresários vão ser mais tributados e isso faz com que o retorno dos investimentos seja menor. Mário Sérgio também aponta que a revogação dos juros sobre capital próprio será um incentivo para as empresas se endividarem. Através das redes sociais, o relator do texto, Celso Sabino, afirmou que pela primeira vez em 40 anos serão reduzidos impostos no Brasil e, depois de 25 anos, serão cobradas as altas rendas de pessoas que recebem altos dividendos. A expectativa é que o texto do relator seja votado nesta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Música Música Música